Tantas e tantas composições que você fez pra Gustavo Lima, pra... Luiz Mariano, Luiz Santana, Thaíl Thiago, Guedes Comadão... E eles te pedem música? Te liga, te pede? Ainda, até hoje, só não tem a mesma demanda por conta da minha carreira, né? Eu não consigo, às vezes, focar muito nas duas coisas, mas sempre tem... Sempre tô compondo, sempre tenho uma ideia, sempre tenho uma música nova. É mais fácil compor quando tá sofrendo por amor? Eu acho que a gente... É bom, é bom sofrer, né? Que a gente faça aquelas músicas doída, mas, na maioria das vezes, as músicas que, às vezes, não tem a ver comigo, tem a ver com a vida de alguma amiga, de alguma coisa que eu tô vendo, que as pessoas estão vivendo, então eu procuro muito me atualizar. E é porque tem essa onda da sofrência agora, né? É. Tem você, tem Maria, Simone Simária, todas elas. Você consegue manter contato com elas? Existe amizade entre vocês? Existe. Entre as cantoras sertanejas? Existe. Pelo menos, da minha parte, existe. Eu falo com todas, né? Não tenho problema nenhum com nenhuma delas. Eu sou muito fã de todas. Todas têm uma história incrível. Todas lutaram pra estar onde estão hoje. Todas passaram por vários preconceitos. Porque, ah, mulher não acontece, mulher não se entendendo. E, olha, elas estão aí. A gente tá aí pra provar que isso pode, sim, ser real. Porque o público gosta, a gente gosta, mas é. É, é verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí